A campanha decorre nos moldes traçados pelo CIMABO, que é contactando as pessoas ou lançando um apelo para as pessoas se inscreverem para castrar os seus animais. E também há os animais da rua que também são subentidos a essa cirurgia para evitar a sobrepopulação que existe neste momento e, obviamente, também a parte da desparasitação que vai evitar que os animais estejam parasitados e doentes e também que transmitam doenças às pessoas, chamadas zoonoses. A campanha decorre normalmente. Como é óbvio, é uma campanha que tem de ser continuada. Neste momento, eu estive aqui durante o mês e fazia cerca de 10 cirurgias por dia, o que é imenso, mas que tem de ser feita, porque, segundo o censo realizado pelo professor Paulo, da Universidade de Turim, calculou-se que existem cerca de 12 mil cães em São Vicente e que uma grande parte são machos. Portanto, uma menor parte, que serão cerca de 40%, ou seja, cerca de 4 mil animais fêmeas, deveriam ser esterilizados. Ou então, 76% desses animais devem ser esterilizados. E este censo também vai monitorizar ativas da Organização Mundial da Saúde para o controle da população dos animais que passa necessariamente pela castração. Os métodos de eutanásia não funcionam, além de não serem éticos. Porque nós, se abatermos animais numa população, o que vai acontecer é que, biologicamente, esses animais vão reproduzir mais para reporem o número anterior. E, além disso, vai haver mais comida, porque há menos animais e vão reproduzir mais, como é óbvio. E, além disso, não é ético, não é correto andarmos a matar animais que sabemos que são seres que têm dor, têm angústia e são nossos amigos. E, obviamente, que as pessoas devem contribuir com algo que se puderem. E isso é o correto, as pessoas terem responsabilizadas pelas suas coisas e darem algum apoio à associação. Obviamente, o que pagam é completamente simbólico. Mas, se as pessoas não conseguem pagar, não pagam absolutamente nada. Isso é o que acontece. Aliás, os cães de rua que não têm dono, não pagam. É muito importante as pessoas perceberem que simbólico é uma clínica veterinária. Ele sente castração, de adoção, de desparasitação, de apoio aos animais abandonados da rua e das pessoas que, de facto, demonstrem que não possuem condições económicas para tratarem os seus animais. Não queremos que nenhum animal fique abandonado. Por isso, o melhor método, sem dúvida, é o método da castração e da responsabilização das pessoas. As pessoas, quando têm um animal desparasitado, castrado, vão estar mais atentos a ele. E, além disso, os animais têm um papel fundamental na educação das pessoas, das crianças, no nosso bem-estar. Está provado, hoje em dia, na Europa, é uma coisa que se escreve e diz-se todos os dias, que ter um animal substitui o válio. E, além disso, os animais têm um papel fundamental na educação das pessoas.